de expressão nacional que começa agora. Eu recebo hoje o deputado Carlos Aratini, de São Paulo, vice-líder do PT na Câmara. O economista chefe da agência de caráter nacional, Carlos Aratini. Obrigada pela presença. Os ministros fizeram a gentileza de dar hoje o pacote de medidas que vai poder ser discutido aqui no nosso... Eu quero apresentar uns números aqui do orçamento. Do orçamento que foi entrevistado, e um salário que foi entrevistado,